O choro mudou de lado, agora nós estamos por cima, isso é Renan e João Gomes Terminou sem avisar, contra fotos não tem argumento Não custava me falar que da sua parte já não tinha sentimento mais Você saiu de piseiro e piseiro, de beijo em beijo, nem ai se eu ia sofrer Porque só que a balada acaba, cê volta pra casa, eu não tô na sua cama pra te socorrer Eu não quero ficar com você Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar, aí tu vai ligar, querendo aquele love que você é Eu, ah, 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 eu, ah, 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 ou volta amanhã Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar, aí tu vai ligar, querendo aquele love que você é Ah, 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 ou volta amanhã Isso é pegada, é pegada de vaqueiro, bora meu cumpadre Renda, irmão Confia no poeta, é mais uma pro Brasil Terminou sem avisar, contra fotos não tem argumento Não custava me falar que da sua parte já não tinha sentimento mais Você saiu de piseiro e piseiro, de beijo em beijo, nem ai se eu ia sofrer Porque só que a balada acaba, cê volta pra casa, eu não tô na sua cama pra te socorrer Eu não quero ficar com você Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar, aí tu vai ligar, querendo aquele love que você é Eu, ah, 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 eu, ah, 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 ou volta amanhã Aí tu vai beber, aí tu vai lembrar, aí tu vai ligar, querendo aquele love que você é Volta amanhã Isso é Reno e João Gomes É mais uma pro Brasil Valeu meu cumpadre João Gomes Valeu que volta amanhã E até o próximo Turnpado Obrigado. 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 Obrigado.